Fala turma, Betinho, Betinho Nós estamos aqui agora na construção de uma represa, olha só PCzão da ano 12, tá mãozão Vou mostrar pra vocês a uva que eu estou trabalhando ali agora Agora eu sou chofé de caminhão, virei chofé Olha aí, ó Seleção top PCzão da ano 12 Vou olhar o tamanho da represa Deu um tempinho aqui, agora eu estou fazendo esse videozinho Que eu tenho aqui arrochado Quase não dá pra fazer o vídeo Olha, será que vai ficar grande? Diz que ela vai encher até Ali, ó Aqui ela já está com Uns 6 metros, 5 metros A uva que eu estou trabalhando ali, ó Esse é um caminhãozinho bom, sou Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu virar a câmera Olha aí, que máquina F12000 Caçambinha top Quem tem força é ele, viu turma A retinha está ali também, na contenção Olha a joia Vou mostrar aí dentro Olha aí, o pó Aô Botec PCzona estralando Vou mostrar pra vocês aqui por dentro Olha aí, a joinha aí, ó Fordzão Sonzinho original da Ford Canbizão Reduzido Bancão de couro Top, top Aqui pra subir a caçamba A gente der bem Puxa esse botãozinho Esse Esse fio ali E puxa aqui Subiu 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 Descarregou Baixou Baixou o mesmo Sistema Só que é o contrário É ou não é uma máquina Uma uva Joinha Caminhãozão aí no doce também Esse aqui é um 2635 Motorzão O mesmo motorzão de carreta Esse aqui, ó Outra máquina Olha o aterro aí Que a gente fez aí, ó Olha o tamanhozinho Da represa Ficando chique, não tá? A altura que subiu essa parede Só pra vocês terem noção Da fundura que tá essa barragem Olha aí Ó Será que tá a funda? Tá arraso não, né? É isso aí, turma Não podemos parar De um jeito ou de outro Pau vai cair na folha Vocês viram lá a máquina, né? A uva que eu tô Só o ouro caminhãozinho Aí, ó Daqui um dia nós vamos fazer outras ali pra baixo É Virei chofé agora, tá vendo aí? E aí a gente chega lá Olha lá a uva Caminhãozão aqui tem força, viu? Esse cotô também ali É máquina Vou comprar ele, turma Vou comprar ele Reformar ele E rifar ele no canal O que vocês acham? Olha aí, ó Aqui tem força, mano A uva do vetinho lá Pensa que não tem aprumada Esse caminhãozinho Coisa chique Vocês ficam de olho nos shorts aí, viu? Que eu tô botando bastante shorts Não esquece de se inscrever no canal Quem não for inscrito Quem já for Chama a família Chama os amigos Se inscreve todo mundo no canal Deixa aquele likezão Pra turvar mesmo Canal nosso, beleza? Bora que bora, turma Olha, retinho, ó Depois eu vou mostrar uns vídeos Meu e eu Pega nela, tá bem? Já tô cantinho nela Tá, poeira? Tem que ser assim Pode ir parar, não Tem que grudar no que tiver A disposição Só pegando experiência, né? Um pouquinho de cada coisa Vai ficando bom A PCzona aí Quem faz serviço é ela, viu? Que quando pega pra Quando gruda no serviço Pega pra degulhar, meu amigo PC 210 Chique Coisa fina Caminhãozinho Descarregando PCzona ali Dando uma Uma força E a retinha lá A minha uva tá ali, ó Top Ó o solzão lá se pondo E ó a represa Como é que tá ficando Pega hoje Foi bonito Ó daquele Barranco ali, ó Pra sair aqui E finaliza Ó como é que ela tá Ficando chique Ficando chique Ó o solzão dela, viu? Ó Vou pegar o caminhãozinho ali pra rapar Filma aí Vê que tá aí, ó Vê que tá aí, ó Vê ó caminhão Ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vocês imaginam nós o batidão o dia todinho desse jeito aqui, ó. Esse aqui eu parei só um pouquinho pra fazer um vídeo, ó. Já tá no finalzinho. Que agora nós vamos só limpar o caminhão ali, ó. Aí já vamos embora já. Amanhã é pegar de novo. Olha aí, turma. Finalizando. O solzão tá baixando. Vai dar seis horas. O caminhãozão tá aí. Descarregando. Finalizando o dia por hoje. O pega hoje foi doído, viu? Tô faltando pouquinha coisa, ó. Já tem barranca aqui, ó. Nessa ilha aqui. Pra finalizar a barragem. O solzão tá ali se movendo. Agora eu vou ver se pega ele ali no finalzinho do dia. Aí a pescazão ali nasce, velho. Pescazão ali na estrala. Ah, retinha também estralando. Baixa ali agora, ó. Não esquece de dar like, beleza? Deixa o like aí no canal. Vai acompanhando aí pra vocês verem o final da obra. Se der, eu vou colocando os vídeos em massa aí. Finalizando a obra aqui, beleza? E... Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí. E é isso aí, turma. Valeu. Todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Vou... Ver se dá pra pegar o sol se põe ali. Mas só que... A gente vai demorar um pouquinho, beleza? Valeu. Tamo junto, turma. Até o próximo.